E aí meus amigos, Alexandre Lepstra, trazendo para vocês mais um guia de Elder Ring para o canal. Hoje vou estar trazendo um vídeo muito pedido pelo pessoal, um guia de farm mostrando a receita e os itens necessários para você fazer aquele sebo de sangue, tá? Para você conseguir imbuir a sua arma com sangue e causar dano de hemorragia nos inimigos, beleza? E é bem tranquilo, os itens dá para você pegar mesmo no início do game, ok? Espero que vocês gostem, lembrando aí, esse vídeo vai estar na nossa playlist de guias de Elder Ring. Eu vou deixar as duas playlists que a gente tem no canal aí na descrição, a playlist do nosso detonado completo e a playlist de guias, tá? Estão saindo aí em paralelo. Se você puder me dar uma moral, segue lá no Instagram, Alexandre Lepstra, eu faço lives na Twitch, é só procurar por Lepstra TV. O link das redes sociais também está na descrição. Todos os recados então, bora para o vídeo. Começando aqui então, meus amigos, vocês vão precisar do livro de receitas do guerreiro Nômade 6, ok? Vai fazer aí sebo de sangue, sebo de sangue com cordão, flecha óssea de sangue, flecha óssea de sangue com penas, seta óssea de sangue, basicamente. A localização dele fica aqui, logo no forte, basicamente você pode usar aqui a fogueira, né? O local de graça do próprio forte. E daqui, vou mostrar para vocês rapidamente como é que vocês vão pegá-lo, tá? É bem tranquilo. Dá para pegar aí no início do jogo. Obviamente, aqui no início vai ter uns guardas mais chatos, né? Alguns inimigos aí que você vai ter que enfrentar, que vão estar tampando esse caminho de entrada aqui, tá? Depois que você já venceu isso é mais tranquilo, vai ter só uns 100 humanos, mas basicamente o livro de receita ele vai estar aqui ó, neste corpo exatamente. Esses carinhas chatos aqui. Mas é só entrar aqui e pegar o livro de receitas nesse corpo, beleza? Com isso você vai conseguir fazer aqui o sebo de sangue com cordão e o sebo de sangue normal aí também, beleza? Agora eu vou mostrar os itens que você precisa pegar, os locais de farm aí para você conseguir produzir bastante desse item e utilizar aí durante o combate, beleza? Vamos lá. Primeiramente eu vou mostrar um bom local para vocês farmarem a corda, tá? A corda vocês podem farmar matando alguns semi-humanos, ok? E aqui ó, nos arredores da floresta nebulosa, logo abaixo aqui desse local, vou pegar o cavalo aqui, tem vários semi-humanos reunidos juntos. Eu considero um bom local para você matá-los já que eles têm uma chance de drop de corda, certo? Vou matar todos eles aqui e mostro para vocês na prática. Tá aí. Aqui já tem vários, aqui tem mais alguns. Tem várias cavernas, né? Que tem semi-humanos também. Se você preferir algum outro lugar, fique à vontade. Mas aqui é um local bem tranquilo que aparecem vários deles. Agora você vem aí ó, ele dropou corda, fragmento de vidro, fragmento de vidro, pedra luminescente. Então, como vocês puderam ver, né? A corda, ela meio que é um item que tem uma chance de drop, né? Ela é um item um pouquinho mais chato de dropar, mas aí você vai repetindo o processo. Pode vir em maior quantidade, menor quantidade, vai depender um pouquinho da sorte. E aí é só repetir o processo. Vem aqui para os arredores da floresta, né? Utiliza a graça, volta até aqui e mata todos eles novamente. Assim você vai pegando a corda, tá? Agora vamos para o próximo item. Próximo item é a resina de raiz, tá pessoal? A resina de raiz, vocês podem vir aqui ó, para a cabana do mestre de guerra, ok? Ela fica aqui, se você pegar essa estrada que vem para o castelo Tempesvel, ok? Seguindo aqui pela direita, você vai chegar na cabana do mestre de guerra. E bem aqui do lado, do lado da graça, olha só. A gente tem uma, duas, três. Três, três resinas raiz, e aí basicamente o que você precisa fazer é vir para a graça, descansa, volta e repete o processo. Então, muito tranquilo. E aí você pode farmar quantas vezes você quiser, indefinidamente, tá? Para farmar a rosa de sangue, basicamente você vai vir para o forte, que fica aqui ó, no sul, ok? Fica ao sul aqui da floresta nebulosa. E aqui, ao lado do forte, vai ter aqui também o ponto de graça que a gente vai usar como ponto de viagem rápida. Beleza? É um local que dá para você vir relativamente aí no início do jogo, sem maiores problemas, tá? Dá para você passar correndo e tudo mais. Mas se você já liberou a área, fica até um pouco mais fácil de evitar os inimigos, tá? Mas é uma área de acesso que dá para vir mesmo no início do game, relativamente aí com poucas horas, você já consegue upar o seu personagem a ponto de vir aqui, tá? Então, já vai contornando o castelo. A gente já pegou ali a primeira rosa de sangue. Aqui tem mais uma. E aí, é bem tranquilo. Dentro do castelo a gente vai encontrar mais algumas. Dá para evitar os inimigos sem ter que entrar em combate direto com eles. Basicamente, subindo aqui as escadas. Ou seja, desce o cavalo. Vem correndo para a esquerda. Pegou aqui, ó. Mais uma rosa de sangue. Tem outra aqui. Tem outra aqui. E já sai. Já sai rapidamente. Opa! Já bate em retirada. E basicamente, bem aqui do lado. Já tem a nossa fogueira. Onde a gente começou o nosso farm, né? O nosso ponto de viagem rápida. E aí, é só repetir o processo, tá? Basicamente, é isso. Você repousa aqui e pode fazer esse mesmo ciclo novamente. Farmando aí a rosa de sangue. Então, é isso, meu amigo. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Aproveite e utilize bastante isso durante o combate. Que com certeza vai ser de grande utilidade, beleza? Não esquece de deixar a sua avaliação no vídeo. Um comentário se esse vídeo te ajudou. Se você é novo por aqui, fica o convite para se inscrever no canal. Ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Lembrando, a playlist de guias com muitos outros vídeos está aí na descrição. Então, é isso. Eu vou ficando por aqui. Vejo vocês nos próximos vídeos. Um forte abraço. Valeu. Fui! 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 Amém.